A obra de implantação da galeria na margem esquerda da BR-343, no bairro Gurupi, em Trezina, vai ser inaugurada daqui a pouco pelo governador Rafael Fonteles. É a maior galeria na zona urbana da nossa capital e o nosso repórter Rony Loiveira está lá no local com as informações pra gente. Oi, Rony, mais uma vez, bom dia a você. Muita movimentação por aí, realmente é um local de intenso fluxo de veículos. Eu percebo aí atrás de você, no nosso vídeo, um congestionamento aí considerável, as pessoas tentando chegar no trabalho, mas tem novidade aí na região, não é isso? Quais são os detalhes a respeito dessa obra, que é uma obra aguardada, não é isso? Vai com você. Oi, Trez, bom dia mais uma vez pra você. Exatamente, por aqui as pessoas já estão chegando, as autoridades, pra poder prestigiar esse momento tão aguardado, que é a inauguração dessa galeria, que fica aqui na margem da BR-343. A importância dessa galeria, Tracy, é justamente pra poder evitar futuras possíveis tragédias, como já aconteceram aqui na região. Essa galeria passa aqui pelo Riacho Mandacaru, que é a segunda maior bacia de Teresina, perdendo somente pra o Rio Puti. Já vou conversar ao vivo aqui, direto, com o diretor do DR, Leonardo Sobral, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre a importância dessa inauguração. Bom dia, diretor, seja bem-vindo à TV Antena 10, o Piauí no ar. Bom, a gente quer entender um pouquinho sobre a importância dessa inauguração, né, que já tá reunindo tantas pessoas na manhã, nesse primeiro de julho. Bom dia, Rôme, bom dia a todos que nos assistem aqui na TV Antena 10. Hoje nós estamos entregando a drenagem aqui da BR-343, uma obra imprescindível para solucionarmos os problemas de alangamento, de transbordamento que ocorreu nesse ponto da BR-343, na entrada da cidade de Teresina, por conta do Riacho Mandacaru, que no período de chuvas, de fortes chuvas, principalmente no mês de janeiro, fevereiro e março, transbordava e causava um transtorno aqui para a população próxima aqui ao bairro Gurupi. Agora, com essa drenagem, que tem uma capacidade de escoamento de 150 mil litros de água por segundo, soluciona de vez por todas o problema que ocorreu ano após ano aqui na BR-343. Lembrando que este ano, janeiro, fevereiro e março, choveu bastante em nosso capital. E a obra, ainda a execução, já produziu os efeitos positivos para a população de Teresina, já que não houve mais alagamento nesse ponto da BR-343. Os teresinos devem lembrar que neste ano não houve mais aquele problema que ano após ano ocorria de alagamento aqui ao longo da BR-343. Uma região que cresce bastante, está em plena expansão, a cidade de Teresina cresce muito para essa região, o comércio, muitos moradores, condomínios, prédios se instalando aqui na BR-343. E essa obra é uma obra que marca uma história aqui na cidade, não só do presente, mas também para gerações futuras. Já que os técnicos do DR projetaram esse projeto para que tenha uma utilidade para os próximos 30 anos, já prevendo esse grande crescimento na região. Bom, isso foi um investimento milionário aí que trouxe, que vai trazer mais essa segurança para toda essa galera que mora aqui nessa região, como você falou, tem crescido bastante. Aqui ao lado já tem várias casas, hotéis, enfim. Então, é um investimento que com certeza vai ajudar essas pessoas. É, 22 milhões de reais. Esse é o número que foi utilizado, que foi aplicado pelo governo do estado, através do DR, para podermos concluir essa drenagem. Nós estamos aqui aumentando mil por cento da capacidade de vazão do que era antes e do que é agora. Então, é uma obra realmente que fica marcada, que marca a cidade de Terezinha, e não só a cidade de Terezinha, como Piauí. E outras obras desse porto serão realizadas em Terezinha nos próximos anos, com o apoio do governo do estado. Diretor, muito obrigado por conversar com a gente, foi um prazer. Então, é isso, Tracy. As pessoas estão chegando aqui aos poucos. Daqui a pouco, o governador do estado também chega aqui para poder participar desse momento tão importante que é essa inauguração. Tracy. Obrigada, Rony, pelos detalhes. Fica por aí, faz aí essa reportagem completa para a nossa programação. É claro que é uma grande estrutura e é aguardada pela população. Nós bem sabemos, enquanto imprensa, que quando chove essa região ficava realmente intrafegável. Realmente é uma obra que vai fazer a diferença e a gente quer ver isso na prática, no dia a dia das pessoas, não é verdade? É verdade.